O Criativos da Escola chega agora em Alagoinhas, na Bahia. Os jovens perceberam que muitos dos seus amigos não tinham confiança em apresentar trabalhos em público e se sentiam pouco criativos. Assim, passaram a imaginar um projeto para aumentar a autoestima dos jovens e da comunidade. Para atender expectativas, realizaram questionários sobre a relação familiar, convívio com colegas de escola, perspectivas de vida e até autoimagem. Daí começaram realizando um evento com as famílias. Em seguida, criaram também encontros de orientação profissional, além de oficinas de artesanato, violino, teatro e dança. As oficinas são realizadas duas vezes por mês e podem participar tanto os alunos quanto outras pessoas da comunidade. O projeto surgiu em fevereiro e conseguiu, inclusive, apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, entre outros vários parceiros. Os jovens divulgam os encontros em faixas pelo bairro, na emissora de rádio e até na Câmara de Vereadores. Eles acreditam que todo mundo precisa saber e participar do que acontece na escola. Legenda Adriana Zanotto